Pera aí, pera aí Aqui, vamos fazer agora só das meninas e os meninos Lá, 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 lá atrás As meninas, as meninas Ô, Sueli Aqui, mais perto da cadeira um pouquinho Pé da cadeira um pouquinho Mais perto da cadeira Aí, assim, assim Aí, assim, assim Não tem problema, não Aí Aí, assim Você vira pra frente Você vira pra frente Aí, assim Gente Ah, é assim Você, assim Assim Pera aí Show Agora o menino Aqui A metade senta e a metade em pé É, é, é O resto em pé Quatro sentados e quatro em pé Você em pé também Você em pé também É, assim Para cá um pouquinho Você, você aí Você atrás aí Você, para cá um pouquinho Aí Ó Cadê o diploma? Mostra aí Assim, 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 assim Assim Levanta mais sua mão igual deles Assim, assim Agora Atenção, hein Agora Maurício Atenção Maurício, ei, ei Maurício Maurício Não, não, não Show de bola.